E aí, galerinha? Vamos lá fazer a revisão dessa aula de número 15, que a gente falou de muita coisa, né, Almeida? Exatamente, as três horas. Falamos de nitrilas, falamos de isonitrilas e falamos de nitrocomposto. Agora, sempre é bom revisar conteúdo, porque deixa o aluno mais à vontade e algumas dúvidas que ele tem com relação à atividade de sala. Vamos lá, então? Fica de olho, hein? Então, vamos lá na nossa revisão aí de conteúdo, para a gente poder também ir já finalizando essa parte das funções nitrogenadas. Então, a primeira função nitrogenada da aula de hoje foram as nitrilas. Onde nós temos o grupo, que nós chamamos de grupo nitrila, que é esse aqui, ligado através deste carbono aqui, a outro carbono do grupo que vai vir nessa ligação desse carbono. Então, aqui, nas nitrilas, quem se liga à nossa cadeia carbônica é o nosso átomo de carbono. Esse daí é o nosso grupo funcional. E a nomenclatura? A nomenclatura é normal, como se a gente estivesse fazendo a soma lá do nome do hidrocarboneto. A única diferença é que a gente, lá no final, vai utilizar a terminação nitrila, assim como a gente fez das aminas e das amidas, né, professor Almeida? Exatamente, professor. Então, se tiver ramificação, você vai colocar o nome, o número do carbono, o nome da ramificação, e depois vai contar lá os carbonos, colocar o prefixo, o infixo do tipo de ligação e a identificação da função, que é a terminação nitrila. Já as isonitrilas, que também são conhecidas como isocianetos ou carbilaminas, são compostos contendo este grupo funcional aqui, ó. Observem que a nossa cadeia carbônica vai agora estar ligada diretamente ao nitrogênio, diferente das nitrilas, aonde a cadeia carbônica era ligada direto ao carbono. Então, o nitrogênio, observe aqui, ó, ele vai se ligar à nossa cadeia carbônica. E aí, a nomenclatura pode ser dada de duas maneiras, sendo esta de baixo aqui considerada a oficial. Então, nós temos os isocianetos de metila, por quê? Porque aqui, ó, nós temos o nosso grupo substituinte, nosso grupo, que é o metil. A gente coloca o quê? A terminação A no final. Ou ainda pode chamar de metilcarbilamina. O outro exemplo, agora a gente tem um, dois átomos de carbono. Então, isocianeto de etila, ou ainda etilcarbilamina. E os nitros compostos são aqueles compostos que apresentam o grupo nitro. Ele aqui vai ser o nosso grupo funcional. E ele vai estar ligado ao carbono da nossa estrutura carbônica, lá da nossa cadeia. Então, aqui, o que nós vamos ter? Toda vez que você identificar o nitro, o grupo nitro, você vai colocar o nome nitro. E depois o nome do hidrocarboneto. Aqui não é nome do radical. Você vai usar como se fosse o nome das cadeias, como se ele não tivesse ali perdido o hidrogênio. Como se, tá, gente? Então, ó, você vai observar aqui, ó. Quem é esse cara? Se ele fosse o CH4, ele seria o metano. Então, é o nome do hidrocarboneto que nós vamos utilizar. Que, nesse caso, fica nitro, metano. Ligadinho aí? Então, agora você vai lá fazer a sua atividade, que a gente vai ficar aqui pra fazer a revisão juntos. Né, Almeida? Lembrando, não esqueça, hein? Entre outras funções nitrogenadas, amidas, aminas que vocês viram, Nessa aula, você vai, a atividade exclusivamente sobre nitrilas, isonitrilas e também nitrocompostos, aqueles que têm o NO2 ligado diretamente ao radical. E nesse radical, você não vai ler o nome do radical. Você vai ler como se fosse um alcano normal. Se é metil, você vai ler metano. Se é tio, você vai ler etano. E assim sucessivamente. Boa sorte pra você, porque em seguida voltaremos para os devidos comentários. E aí, galerinha? Vamos lá pra gente fazer a nossa correção da atividade juntos? A gente vai fazer o passo a passo, né, Almeida? Exatamente. Além da correção, fazer os comentários que sejam necessários, enfim. Aqui nessa primeira questão, é muito bom observar. Analise os compostos abaixo de 1 a 4. Nós temos 4 compostos orgânicos, para você observar as estruturas e você ver o que o enunciado pede. E assim, temos o seguinte. Sobre esses compostos que estão aí, as funções orgânicas que correspondem a esses compostos acima, são respectivamente, então 4 compostos, então com certeza você vai escolher na sequência aquele que representa cada um. Será que letra A, esses 4 compostos, nós temos éter, álcool, fenol e amida? Letra B, álcool, fenol, éter e nitrila. Letra C, álcool, fenol, éter e isonitrila. Letra D, enol, fenol, éter e amina. Letra E, álcool, enol, éter e nitrila. Lembrando o seguinte, ó. Com relação a álcool, fenol, vocês já viram também, éter, né? Que são ali o quê? Bom, vocês já viram a diferença que tem para as funções que nós aprendemos recentemente. Sendo assim, nessa sequência, nós fazendo uma revisão de todo o conteúdo, não somente das funções nitrogenadas, aí nós podemos garantir que esses 4 compostos, eles estão sequenciadamente conforme a letra B. Nós temos aí o álcool, que tem a hidroxila ligada no carbono saturado. Nós temos o fenol, que tem uma hidroxila ligada diretamente ao anel venzeno. Nós temos o éter, está vendo, ó. Porque o éteroátomo é o oxigênio que está ligado a dois carbonos. E, por último, nós temos uma nitrila, que aqui é como se fosse o carbono diretamente ligado ao nitrogênio pela tripla ligação. Sendo assim, interessante se faz observar para que futuramente você continue diferenciando essas funções orgânicas. E lá no comentário é exatamente isso que eu falei. Está vendo aí, olha. O álcool ligado diretamente no carbono saturado. O fenol com a hidroxila ligado diretamente ao anel aromático. Aqui, o heteroátomo, não é obrigado a cadeia ser cadeia aberta, somente com carbonos, digamos assim, alcandos, coisa desse tipo. Mas, quando está mesmo assim ligado ao venzeno, é porque aqui é o carbono do anel venzeno. Então, nós temos o étero e a amida e a nitrila, porque nós temos aqui, olha, o carbono diretamente ligado ao nitrogênio. Sendo assim, esperamos ter compreendido, ajudado a vocês. Vamos lá? E na questão número dois, nós temos o seguinte. O processo de síntese, que é, no caso, o processo de formação de um isonitrilo, ocorre quando o ácido isocianídrico, aqui é o ácido, um ácido inorgânico, reage com o composto orgânico que pertence à função dois, dois pontos. Então, olha só, lá no início, a gente colocou para vocês observarem as reações, como é que elas ocorrem da formação da nitrila. Nesse caso aqui, ele está falando do isonitrilo, ou seja, isonitrila. Vocês podem encontrar tanto isonitrilo quanto isonitrilas. Alguns autores utilizam essa nomenclatura e não está errado. Na formação, ele diz que o que dá origem ao isonitrilo é o nosso ácido isocianídrico, que é esse cara aqui. Então, eu vou ter a substituição dentro dessa molécula aqui do ácido, a substituição do nosso hidrogênio. O hidrogênio vai sair porque ele vai reagir com alguma outra substância. E ele quer que você determine qual dessas funções aqui, desses compostos, pode ser o composto que vai estar interagindo com o nosso ácido isocianídrico para dar origem a uma nitrila. E aí vem aldeídos, álcoos, ácido carboxílico, éter, ésteres. Olha só, vou dar uma dica para vocês. Normalmente, quando a gente tem reação, aonde tem a saída de hidrogênio, os compostos da função álcool, eles têm uma grande facilidade de interagir por causa da hidroxila, né, professor Almeida? Exatamente. Esses detalhes contribuem muito, meu caro aluno. Olha, processos de síntese de formações. Nas reações que você realiza em laboratório, como pesquisador, então, esses detalhes, ao observar as propriedades dos compostos que vão mudar, consequentemente, você obter um composto diferente e a nomenclatura é indispensável. E saber por que a gente chama o mecanismo dessa reação, o rearranjo entre as ligações dos átomos, acontece. Então, nesse caso aqui, se a gente for colocar esse cenário, observem que aqui a gente tem a hidroxila, que tem grande facilidade, galerinha, de estar aqui, ó, vamos falar um termo bem genérico, roubando esse hidrogênio. Quando o hidrogênio sai para reagir com essa nossa hidroxila, o nosso nitrogênio aqui, ele fica com essa valência disponível. E o nosso radical aqui também, é aí que nós temos a formação de uma outra ligação. Então, dentre os compostos aqui, o que tem maior habilidade de estar realizando ligações desse tipo, são os álcools. No caso, a letra B. Então, os isos nitrílicos são muito utilizados em diversas sínteses orgânicas, né? Produção de novas substâncias orgânicas e na fabricação de hiperticida e agrotóxicos. Esses compostos são originados quando o ácido isocianídrico reage com o álcool. Olha só a reação aqui embaixo. Esse é o nosso ácido, esse é o nosso álcool. Quando essa hidroxila interage com esse hidrogênio, a gente forma o quê? A água. E esses aqui, que estão, digamos, entre aspas, sobrando, eles vão formar a nossa iso nitrila. Tranquilo? Então, é bom lembrar, viu meus caros alunos? Aqui nós estamos mostrando detalhes, mas são o quê? Alguns exemplos, exemplos, né? Com atividade de como você chegar na resposta. Para isso, é bom você intensificar e aprofundar mais também, através das literaturas e tal. Quando estudar um pouquinho mais sobre nitrila, sobre zonitrilas, até ações, as obtenções. Por quê? Porque você vai sair do terceiro ano do ensino médio para entrar numa graduação. Então, para entrar numa graduação, se subentende que você tem um conhecimento amplo de todas essas funções orgânicas, tá bom? É, e quem for atuar na área do campo, entenda que nós temos grande participação das iso nitrilas na fabricação de pesticida e azotópolis. Isso é um estado onde a atuação agrícola é muito grande. Trabalhamos com agrotóxicos, pesticidas, herbicidas e outros, também com a parte de adubos orgânicos, que também envolvem grande quantidade de compostos orgânicos, tá certo? Convidamos agora você para o Se Liga no Enê! Com relação a esta questão, ó, mas professor, durante a aula eu vi um composto que era bem parecido com esse, mas observem, será que realmente era igual a ele? Vamos lá no enunciado. O ácido pícrico, originalmente foi usado como um corante, tá bom? Aquele que libera pigmentos, especialmente para a seda, né? Para tecidos, né? Atualmente, na medicina, ela é utilizada na produção de fármacos contra queimaduras e para medir a quantidade de creatinina no sangue. Sua forma estrutural é, então você está vendo aí a que? A forma estrutural do ácido pícrico. E aí, antigamente, ele era apenas um corante. Agora ele tem aplicabilidade na área farmacêutica, trabalhando como um dos ativos dos medicamentos, tá bom? Então, sendo assim, conhecendo a estrutura do ácido pícrico, vamos ver o que que requer dessa questão. Na sequência, a questão está dizendo o seguinte, com relação à molécula, ou seja, à estrutura da molécula do ácido pícrico, assinale a alternativa correta. Letra A, a estrutura que vocês viram, a estrutura molecular do ácido pícrico, ele apresenta apenas carbonos primários? Você está lembrado que é primário? Aquele que só está ligado a outro átomo de carbono, tá joia? Letra B, apresenta átomos de carbono com hibridação SP3? Está lembrado lá das primeiras aulas? Hibridação SP3, aquelas que só tem ligações simples, não é? Ângulo de 109 graus em 28 minutos e a geometria tetraérgica. Isso aí é hibridação SP3. Letra C, apresenta um grupo álcool. Quem é o grupo álcool? Aquele que tem hidroxila ligado ao carbono secundário. Letra D, um composto alcano de cadeia fechada. O que são alcanos? Só tem carbono hidrogênio, porém, ligações simples. E é um composto fenólico com três grupos nitro. Eita, e agora aí? O que você realmente interpretou desse anunciado, da estrutura aí do ácido pícrico, para que você pudesse encontrar a resposta correta? Vamos lá, então? E aí, se você assinalou que a resposta correta é um composto fenólico com três grupos nitro. E aí, professor? Ah, tá. Voltando aqui, quando vocês estudaram aquelas funções oxigenadas, que nós chamamos de fenol, o que era fenol? Exatamente aquela estrutura orgânica onde a hidroxila estava diretamente ligada ao benzeno. Então, só aí você já sabe que eu estou diante de uma estrutura fenólica, tá bom? Que representa aí o ácido pícrico. E na sequência, o que nós temos? Nós temos, olha só, 3NO2, que representa o nitro, né? Com relação ao composto que nós vimos antes, era o TNT, trinitrotolueno, que no lugar do OH era o CH3. Então, quando eu falei, cuidado, hein? Porque existia algo diferente. Aqui nós temos a hidroxila, lá vocês tinham o CH3. Partindo para isso, confirmando mais uma vez a letra E, que é o composto fenólico com 3 grupos nítulos, porque, conforme o comentário foi visto, olha só, o grupo fenol. E nas posições, olha aqui, orto, 2NO2 e na posição para o NO2. Então, nós faremos questão de comentar a respeito desse composto, porque ele apresenta como se fosse uma estrutura mista, né? Isso, olha aí, ó. O grupo fenólico e os grupos NO2. Logo, acena assim, olha, esses grupos são os grupos nítulos. Lembrando ainda que nós acabamos de mencionar, ou seja, de comentar nessa atividade de sala, as três funções nitrogenadas que vimos nessa sala, mas algumas outras funções oxigenadas também, que abordamos anteriormente. É, até porque a gente sempre vai estar trabalhando essas funções juntas. Elas não vão ser trabalhadas isoladamente, não, porque a gente vai entrar em reações, a gente vai ter bioquímica, tem muita coisa para a gente estar trabalhando elas, né, Leila? E sempre falamos nas nossas aulas que cada aula que ministramos são evoluções de conhecimento. Então, você precisa ter embasamento das aulas anteriores para garantir um aprendizado melhor nas aulas futuras que virão. É isso? Isso mesmo, e ó, vá se preparando que a nossa avaliação está chegando. E até a próxima aula.